Olá pessoal! Hoje estamos aqui na Alemanha, em Dortmund, no maior centro de formação para montadores de andames da Europa. Se você quer saber como funciona isso, então não deixe de acompanhar esse vídeo. Aqui pessoal, em montadores de andames da Alemanha, em cidade de Dortmund. Como você se chama? Eu sou Florian. Florian, Kevin. E Julien. Julien é um dos meus irmãos. Sim, você pode ver se. Eles construem um... Uma Modul-Uberbrückung. Uma Modul-Uberbrückung. Com três períodos. Ok. Como você já está aqui? Nós estamos agora no segundo ano. No segundo ano. Ok. E porquê você tem tempo de construção? Eu digo que eu tenho tempo de construção de construção. Porque isso me empolga ao fim do dia. E eu vejo bastante atendente de construção. E eu sempre vejo algo novo. Sempre algo novo. Sim, isso é para mim. Você também está aqui na região de Dortmund? Eu estou aqui na região de Nordeste. Ok. E como é isso aqui no centro? É isso legal? É muito tempo? Tem muitas possibilidades? Você mora aqui? Nós morámos aqui uma época antes, quando ainda não tinha um Führerschein. Mas hoje nós morámos com o carro. Mas hoje nós morámos com o carro. Mas durante a Corona-Zeit é muito tempo não possível. É muito difícil agora. Antes de terrar, nós já morámos com o carro. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. E como é que é isso aqui? É... É... Bíliard. 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 Um ano e meio. 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 Ok. Você já trabalha na empresa? Você já trabalha na empresa? Nós estamos na empresa. Claro. Todos na mesma empresa ou diferentes? Não, não, não. Alle são diferentes. Nós iremos de todo mundo. Nós somos de todo mundo. Nós temos algumas de todas as empresas. Nós temos algumas de toda a empresa. Ou de toda a empresa. Unsere de toda a empresa. Ou até até aqui. Ok. Então você vai entender sempre os meusônicos aqui, ou? Claro. Você pode conectar muitas pessoas aqui. Mas, como eu disse, na Corona-Zeit, é também um ano novo uma pena, que as pessoas da toda a gente, ou de toda a gente, ou de toda a mundo, porque muitas pessoas se encontram em contato. Você também deve ser imposto? Não deve ser imposto, mas o imposto deve ser negativo testado. Eu estou agora como o único da classe não está imposto. Eu devo sempre, quando eu feio o dia, ir para a cidade em testar. E aí eu vou mostrar para você. Então é também um aumento? Sim, claro. Você está sempre em um espaço, quase 30 minutos, 20 minutos. Mas o que é que eles fizeram isso digital, então eu posso ir lá fora, então eu posso ir lá na casa, então eu posso ir lá online. Tudo bem, obrigado. Foi muito divertido, vocês conhecerem. Eu espero que vocês tenham mais de novo. Porque eu acredito que o Gerüstbauer é sempre mais perguntado. E quem se identifica com o trabalho. A maioria dos jovens não gostam de trabalhar mais. A maioria dos jovens quer estudar, trabalho de trabalho. Isso é uma, eu diria, uma grande grupo de jovens, onde ela é necessária. Sim, exatamente. Eu estou muito feliz com isso. Perfeito, ótimo. Muito sorte, muito sucesso. Obrigado. E agora é o dia do dia? Enda, enda. Tudo bem, tchau tchau. Erklär mir um pouco o que você está fazendo com o Rohr e Kupilungsgerüst. Como você está fazendo? Nós façamos praticamente praticamente a partir de Prüfung. Neste Woche. Neste Woche é a Prüfung. É uma primeira vez que a trabalho. Ok. É um princípio, eu acho que a Kupil é hoje em dia, é um princípio. É um princípio, é um princípio. Ok. E eu acho que a tolerância é meio quente, ou? Sim, sim. Ok. Então, se você não está aqui, você não está aqui? Não, não. É um princípio. É um princípio. É um princípio. É um princípio. É um princípio ou a teorias? Um princípio. A teorias já tivemos. E como foi lá? Ah, é um princípio. É um princípio. Como são as notas, de 1 e 6? De 1 e 6, sim. De 1 e 6. Essa casa aqui que vocês estão vendo ali, essa casa foi feita na verdade só pra testar se os alunos aprenderam a montar anandames, ok? Obrigado.